Eu queria botar uma coisa muito irônica do jornal O Globo nesse fim de semana. A gente falou outro dia da Folha ensinando o brasileiro a consumir menos combustível e tal. Matéria do jornal O Globo. A gasolina tá cara, compre um carro elétrico. O carro elétrico mais barato do Brasil custa 165 mil reais. Então é mais ou menos assim, num tempão como um brioche. É isso que eles estão dizendo depois de apoiarem o golpe. Diga lá, Paulo. Exatamente. Vamos dizer assim, o fiasco do ponto de vista do discurso de que o golpe de 2016, a privatização da Petrobras, a derrocada da Dilma, a Lava Jato e depois a eleição do Bolsonaro, que eles apoiaram, terminou com o Brasil nesse estado em que se encontra, em que a guerra se transformou na desculpa para a inflação, se transformou para a fome que está chegando, a queda na compra de alimentos e produtos essenciais nos supermercados é um fato. As pessoas estão sem dinheiro para fazer compras, as pessoas até trabalham, mas o salário está cada vez menor, a informalização, ou seja, o bico, aquilo que você consegue por qualquer coisa, sem garantia nenhuma, sem continuidade nenhuma, está se tornando perigosamente uma opção cada vez maior e tudo isso significa que as pessoas estão fazendo força, o brasileiro está saindo de casa para ganhar seu pão, mas o pão não está vindo. Não está vindo porque a farinha ficou cara, a produção interna foi derrubada pelo Bolsonaro, a agricultura está numa crise imensa dos bens de consumo interno, exatamente isso está provocando a fome, e agora vem aí o velho discurso Maria Antonieta, olha, realmente a gasolina está cara, porque as pessoas, portanto, não estão conseguindo, as pessoas que têm carro não conseguem usar carro, o transporte público está ficando cada vez pior, Maria Antonieta, não tem pão como o brioche, mas é isso mesmo, e é isso mesmo que está, com toda a sua, aquilo que parece muito esperto, na verdade está preparando o caminho para o Lula, que como você lembrou bem, esse discurso dele, falando da fome, falando da falta de comida e tudo isso, é o discurso que vai imperar esse ano. Legenda Adriana Zanotto